Bem, agora vamos para a parte do nosso programa onde os anjos ajudam os mortais espectadores com as suas divinais perguntas, respostas. O que tens aí? Então, deixa-me ver o Bruno. Olha, tenho esta, é o Bruno. E ele diz assim, eu sou péssimo em educação física, não percebo nada daquilo. Os meus colegas chamam mãos de manteiga e coisas bem piores que não vou referir. O que é que eu faço? Os mãos de manteiga. Nós temos um amigo. Que é o Mãozinhas. O que é que ele pode fazer? Ficar-se à pesca? Mas também tem mãos de manteiga. Mas isso não ajuda com a escola? Não, mas pode ganhar um outro tipo de resistência. Pois não, peixe-me alcançar ali. Depende do peixe que ele apanhar. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que mais gosta. Será que ele gosta de fazer isso? É uma contra... É o que ele diz? Eu não percebo nada disto. Uma contra-pergunta. Ele diz que não percebe nada disto. O podes, pode, mas tu percebes-me que és uma criança muito inteligente e que podes ajudá-lo. Eu acho que tu... Tu faz mal da minha escola, nem o conheço. Faz mal. É a internet. Todo mundo dá-te uma mensagem. Tu agora respondes e ajudo. Já me estás a meter trabalhos. Mas eu acho que disse-me por aí. É. Tens-te dar o exemplo também. Yeah. Filma-me a mim. E quando tiveres assim mais preocupado, chamas a... Enrique, Enrique, são os anjos que estão aí. São, não são? Deixa-me entrar, deixa-me entrar. Não, não são. Estás a delirar ou quê? Deve-te ter batido com a cabeça numa esquina, numa boneca ou assim. Quem é? Eu sei bem que tu andas a fazer um programa aí dentro. Se tu não me deixas entrar para dar um beijinho ao Nelson e ao Sérgio, vou contar à mãe. Não faz nada. Não se passa aqui nada. É a minha irmã. É a minha irmã. Estás sentada? Não, não é a minha irmã. A minha irmã não sabe. Bem, parece-me a ficar sem tempo. Ok. Mas antes de vazarem, aliás, eu quero mostrar-vos este site. Que até é um bocadinho mais para as raparigas, que é Astrology Zone. Estão a ver? Aqui vocês encontram... Dos signos, não é? É, dos signos. Vocês aqui encontram tudo o que quiserem sobre os astros. Não, os astros não. Sobre os signos e... Sim, o que vai acontecer. Mas não é só para raparigas. Se vocês, os rapazes, quiserem saber se tem sorte, se o rapazinho aquário tem sorte com uma rapariga lá da turma, verônica, sagitário, podem ver aqui. Sim, sim. Não sei se sabes ou não. Não sou. Eu também sou aquário. É. Eu sou peixe. Ah, Henrique! O que é que se pode estar aí em cima? Nada, mãe! A tua irmã está tão entusiasmada que nem consegue falar. É, 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 é melhor se irem em Espanha. Gostei muito de ter pescado. É pá, isso cruza-se o intervalo. Cruza-se o intervalo. Tem que ser assim. Portanto bem. Olha, não há problema. E as teus pastas não nos veem a descer. É pá, não, Deus. Vamos rápido. Então olha, fica bem, hein? Eu quero que estou ao quarto. Estou ao quarto altamente. Eu quero que estou a vos ver. Tchau. 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 Cuidado, cuidado. Bem, vocês já viram o vosso leite de morno? Não vou já tratar disso. Tchau. Outra vez à mesma hora de sempre.